Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Sr. Lever, é você? Não, não. Delegacia de Sala. Oi, policial. Aqui é o Hugh Dubois. Sala, eu preciso de mim. E o que vai fazer, Sr. Dubois? O que eu faço em todos os dias, 31 de outubro. Garantir que todos nesta cidade fiquem protegidos. Ninguém está segura esta noite. Perdeu sua garrafa térmica? Isso nunca vai acontecer. Tá bom, enfim. Temos um mistério sem solução, prefeito. Legal. Eu sei quem fez isso. Agora não, Hugh Dubois. Sugiro cancelarmos o show de fogos de artifício imediatamente. Não vamos cancelar nada, Sarsen. Isso tá parecendo coisa do linho direta. Você é a melhor pessoa que eu conheço. Por isso que eu sou um herói. O que é? Ai, meu Deus do céu! Socorro! Socorro! Que bom que vocês divertiram. Olá. Socorro! Alguém me ajude! Socorro! Ai, 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 socorro! Obrigado.